Chegou o fim de semana, a galera me chama pra beber Aí meu nome é pronto, eu já não prestava enquanto junto com os parceiros Fica todo mundo doido bebendo o velho barreiro Tô bagunçado todo mundo, tô largado, tô bebendo Mas que eu falo de tanque furado Sou conhecido como seu Zé do Gargalo Quando chego na festinha, sobrenome é fecha Se quiser pode mandar, pode me dar de seringa Traz pinga, traz pinga Se quiser pode mandar, que hoje eu tô de boaça Traz cachaça, traz cachaça Se quiser pode mandar, pode me dar de seringa Traz pinga, traz pinga Se quiser pode mandar, que hoje eu tô de boaça Traz cachaça, traz cachaça Chegou o fim de semana, a galera me chama pra beber Aí meu nome é pronto, eu já não prestava enquanto junto com os parceiros Fica todo mundo doido bebendo o velho barreiro Tô bagunçado, todo mundo tô largado, tô bebendo mas que é o pala de tanto curado Sou conhecido como seu Zé do Gargalo, quando chego na festinha o sobrenome é fecha Se quiser pode mandar, pode me dar de seringa, traz pinga, traz pinga Se quiser pode mandar, que hoje eu tô de boaça, traz cachaça, traz cachaça Se quiser pode mandar, pode me dar de seringa, traz pinga Traz pinga, traz pinga, se quiser pode mandar, que hoje eu tô de boaça Traz cachaça, traz cachaça, se quiser pode mandar, pode me dar de seringa Traz pinga, traz pinga, se quiser pode mandar, que hoje eu tô de boaça Traz cachaça, traz cachaça Traz cachaça, 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 Obrigado.